Olá, eu sou a Loiane Grana, estou aqui no Oracle Technology Network no Java One América Latina 2011 e eu estou aqui com o Juliano Vianna, que é um expert em Java E e GlassFish. Olá Juliano, como vai? Tudo jóia. Conta pra gente um pouco sobre o que você faz, como você usa o Java E no seu dia a dia, nos projetos. Eu sou um consultor na Java E e na nossa empresa nós trabalhamos com clientes que usam o Java E para aplicações corporativas. Então, desde aplicações internas relativamente pequenas para aplicações que são colocadas para consumidores com milhões de acessos por dia. E nós ajudamos os clientes a selecionar as melhores tecnologias com Java E e as tecnologias que funcionam com Java E para implantar os projetos da melhor forma possível, mais custo efetivo. Quais versões do Java E que vocês estão usando? Atualmente, a gente usa nos nossos clientes Java E 5 e Java E 6 e a tendência da maioria dos clientes de migrar para o Java E 6. E quais são os benefícios de fazer essa migração do Java E 6? O Java E 6, ele simplifica bastante a plataforma de desenvolvimento. O Java E 6, ele torna o código muito mais simples e você não precisa ficar lidando com uma série de problemas. Porque quando você usa algum outro framework que é proprietário, você tem que se preocupar com exatamente qual a versão de cada parte do framework que você está utilizando. E juntar isso tudo num pacote, colocar no servidor e isso gasta muito tempo. E no Java E 6, ele ainda é a necessidade de fazer isso tudo. Bacana! E falando em servidor de aplicação, qual é o que você está usando? Atualmente, a gente tem utilizado o Oracle e o GlassFish. Temos indicado para os clientes e tem toda a aceitação muito grande. Legal! E quais as vantagens de usar o GlassFish, por exemplo? O GlassFish, ele é um servidor de aplicação open source, que é uma coisa muito importante para muitos clientes. E ele é um servidor de aplicação muito leve comparado com as alternativas. Então, ele é leve para você fazer o desenvolvimento, você consegue implantar as aplicações e desenvolvê-las de uma forma bem ágil. E ele também é muito ágil em produzir. Então, ele tem um desempenho bom na hora que você coloca ele em produzir. E uma boa integração com as ferramentas de desenvolvimento que a gente tem que fazer. Super legal! E você também é parceiro da Oracle. Conta um pouco mais para a gente sobre os benefícios dessa parceria. Enfim, nós temos uma parceria com a Oracle. Somos parceiros Oracle, especificamente na área de Java, e GlassFish. E, como parceiros Oracle, nós temos acesso a toda uma infraestrutura de iniciamento de produtos, na qual a gente consegue colocar as questões que nós obtemos dos nossos clientes, dúvidas, as observações, as sugestões de me enviar diretamente para a equipe de desenvolvimento de GlassFish e obter um feedback muito mais rápido. Isso é muito importante. Nossa, super legal isso, né? Obrigada! Muito obrigada! Ficamos aqui, então, no Oracle Technology Network do JavaOne Latin America 2018. Obrigado! Obrigado! Obrigado!